Salve família, estamos começando mais um vídeo aqui pro canal, pessoal Galera, eu vou ali agora Gravar um negócio muito massa pra vocês Tomara, pessoal, tomara mesmo Que ainda esteja funcionando Que ainda esteja não, que já esteja funcionando, é Pra gente poder flagrar esse Esse momento maravilhoso aí Olha lá o ferro Hoje é quinta-feira, pessoal Gostaria de mandar um salve pra galera aí que assiste meus vídeos Muito obrigado aí pelos comentários de todos vocês Prometo aí estar mandando salves nos próximos vídeos Valeu Hoje tá um dia meio fresco, galera Meio nublado Não fez sol O dia tá bem tranquilo, né? Bem gostoso aí Agora começou até a fazer um friozinho Mas aquele friozinho bom, né? Não tá muito frio, não Mas pense no dia que tá massa, mano Galera, eu tô aqui Ansioso pra chegar logo lá E também Eu tô esperando que esteja funcionando, mano Senão vai ser uma viagem de balde, velho Ditado popular baiano Viagem de balde É... É... Ir em um lugar em vão, né? Fazer alguma coisa em vão Sem... Ter êxito no propósito A viagem de balde Então eu tô com medo aí de... Dar uma viagem de balde Mas... Eu tenho quase certeza que eu não vou dar viagem de balde, mano Tenho quase certeza Vamos lá Uh... O motorista tá aqui, tá? Como tá ousado? Tá ousado, menino É, galera Motovlog de noite aí Quase nunca A gente filma de noite aqui, né? Quase nunca, mano A gente filma de noite Hoje nós vamos filmar Porque precisamos da noite Pra mostrar o que eu quero mostrar pra vocês Já tô dando dicas aí Já estou dando dicas a vocês Nós precisamos da noite Pra mostrar o que precisamos mostrar Olha o pôr do sol Maravilhoso, mano Muito lindo o pôr do sol, velho Muito top pôr do sol, mano E meu medo Sabe qual é, pessoal? Que essa claridade do sol Atrapalha o que eu quero mostrar, mano Eu acho que vai atrapalhar, mano Eu acho que vai Poxa Vou fazer uma serinha, né? Vou dar um Um rolezinho E aí se não der certo Eu dou outra volta Dou outra volta Até Capturar a imagem que eu quero, mano Eu tenho que mostrar isso pra vocês Esse é mais ou menos o horário de pico, pessoal Aqui Horário que todo mundo tá saindo do trabalho Então Algumas partes aqui da Do comércio Vai tá engarrafado Outras não E talvez A gente consiga pegar um cliente Talvez a gente consiga pegar um cliente Decide aí, pai Vamos subir a velha boa montanha Quem já passou aqui comigo Sabe, conhece Deixa eu passar, papá Olá, galera O elevador Lacerda, pessoal Que lindo Essa ave aqui voando Maravilha de Deus Aí, galera Elevador Lacerda O que é que tem embaixo do elevador E aqui, galera Nosso lado direito O pôr do sol maravilhoso Que está acontecendo Com toda a Bahia De todos os santos aí Olha que massa, mano Olha que massa Pôr do sol magnífico É Só aqui que vocês veem isso Só aqui Então se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Aqui do canal Só aqui que tem isso, mano Só aqui Olha que maravilha Agora vamos subindo aqui A Carlos Gomes Carlos Gomes está tranquila hoje, né, pessoal? Bem tranquilo, mano Já trabalhei muito aqui, pessoal Tinha uma loja aqui Lá atrás Tinha uma loja que eu trabalhava O estoque era aí Às vezes eu tinha que vir no estoque Pegar mercadoria Meu irmão Era barril, mano Porque a loja era do outro lado O estoque era do lado de cá Entendeu? Então Era bem complicado, mano Aqui abriu primeiro passo Obrigado Aqui é a rua das frutas Aí Aqui é a rua das frutas Não vou entrar aqui nessa rua Que eu quero pegar do início Pegar O que eu quero mostrar para vocês Eu quero mostrar do início Então Vou lá na frente Fazer a volta no No campo grande Para mostrar do início Não vou entrar aí Vou direto Aqui, galera Prosperidade É isso, galera Que eu queria mostrar para vocês Fé, vida É as iluminações aqui De Final de ano Galera, a gente vem passando por tantas coisas Tantas coisas vêm acontecendo em nossas vidas Que esse tipo de Iluminação acaba dando Uma alegria, né Nós vimos aí Dá uma alegria Então Eu decidi trazer um pouquinho de alegria aqui para o canal Para recarregar as baterias Pessoal A gente sabe que muitas coisas vêm acontecendo E que É muito importante Que nós tenhamos muita alegria no coração Aqui é o campo grande Que fica enfeitado Todo ano Todo ano Tem Os caras enfeitam Esse ano não vai ser diferente Galera, olha lá A mega estrutura que eles estão montando E esse ano Eu venho aqui gravar para vocês Como no ano passado Eu também vim Esse ano Eu venho gravar para vocês Espero que vocês fiquem aí Oba Para onde, pai? Que lugar do dia em velho? Do fim de linha do dia em velho? Monta aí, bora Não usa o de carro Usa o de carro Usa o de carro O capacete de carro Leva esse daí no braço Venha Monta aí Geralmente o pessoal cobra quanto? O pessoal cobra quanto, geralmente? Hã? Bota outro pé Pode botar outro pé Aí galera, ó Vai ficar assim lindo Vai ficar lindo isso aí, viu velho? Vai ficar top E eu vim mostrar para vocês, pessoal Ó, não liguem não Que eu estou gravando aqui Vídeo para o YouTube Então eu vou falar aí Parecendo maluco mesmo Um bocado de coisa Que às vezes não vai fazer Nenhum sentido para o senhor Viu? Aqui galera, ó O Teatro Castro Alves Que fica aqui no Campo Grande E aqui é o Campo Grande A gente vai montar uma estrutura Iluminação mega Gigantesca Esse ano parece que vai ser lindo Isso aqui, mano Ah, galera Aí, ó É isso que eu queria mostrar para vocês Ó lá Felicidade Esperança Ó, a esperança está partido Ó Prosperidade Gratidão Amor Paz Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Saiba que foi de coração Que eu vim aqui Fazer esse vídeo para vocês Espero que vocês tenham gostado De verdade E vamos Continuar, né Continuar Firme e forte Seguindo em frente As dificuldades vêm A gente tem que passar por cima E E aprender com elas, né Com as dificuldades E é isso aí Muita força Fé Foco E determinação Tamo junto Valeu Tchau, tchau É nóis Tchau 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 Tchau